Oi, tchucos, tudo bom? O vídeo de hoje é pra apresentar a vocês ao Extraor de Maio. Que nomezinho, hein, Gabs? Bom, vocês devem estar perguntando, Gabs, o que é esse Extraor de Maio? Bom, primeiramente, eu vou falar por que eu vou fazer isso e depois o que é. Eu tô em dívida com vocês, tem bastante vídeo que eu falei que eu ia fazer e não fiz até agora, porque essas últimas semanas foram bem corridas na faculdade, tinha muito trabalho importante pra entregar. Então, eu não consegui, enfim, postar coisas, então eu tava bem sumidinha. Aí eu falei, bom, eu preciso compensar os meus tchucos, certo? Porque eles merecem. Estão esperando e a Gabs não posta nada e não é legal. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Aí eu estava lá um certo dia, linda, maravilhosa, e eu estava vendo um canal que eu sempre assisto, da Fábio e a Kalina. Eu espero que eu tenha falado certo o nome, porque eu sou meio... Mas vai estar escrito aqui se eu falei errado. E no ano passado, no ano retrasado, acho que foi no ano retrasado, ela fez uma série de vídeos, que na verdade é um desafio, que se chamava Abril a Mil, onde ela postava um vídeo todos os dias, durante os 30 dias do mês. Ok, aí eu falei, bom, vamos fazer isso. Uma coisa parecida. E ela achou que eu não consigo fazer um vídeo por dia os 30 dias, né? Ainda mais de final de semana, que o meu final de semana é bem corridinho. Então eu falei, bom, eu posso postar um vídeo por dia nos dias úteis da semana. Quais são os dias úteis? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então serão cinco vídeos por semana. Durante maio. Aí você deve estar falando, Gabs, você não vai conseguir fazer isso, meu amor. Desculpa, mas você não consegue. Vamos ver. Eu estou disposta. Eu já me organizei tudo. Vocês vão ver. Tá tudo pra dar certo. Se alguma coisa der errado é porque era pra dar, entendeu? Eu já me esquematizei tudo. Eu tô pensando nisso, ó. Faz um bom tempo. Faz umas semanas aí, desde que eu comecei a ver que eu não ia dar pra postar mais nada. Eu falei, bom, vamos tentar, né? É uma proposta diferente. E também, com esse desafio, eu vou conseguir começar a postar e introduzir os conteúdos que eu sempre quis e que eu falei que eu ia começar e tudo mais. Eu comecei com as tags e o tutorial de cookies, mas agora eu quero realmente colocar tudo realmente que eu sempre quis. Nossa, quanto realmente. Mas, enfim, então, eu sempre, eu tava meio insegura porque eu sempre ouvi alguns comentários de Ai, Gabs, ninguém quer saber sobre essas outras coisas. A gente só quer saber sobre tutorial de capa e tutorial de blogger. E eu falei, bom, eu fiquei meio assim, então agora eu vou tentar. Vou dar minha cara tapa. Minha cara tapa. E vamos tentar, vamos ver se vai dar certo isso aí. E esse vai ser o mês decisivo. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, eu sempre choro. Então, eu espero que vocês gostem bastante do extraur de maio e... Me sugiram... Me sugiram, sugiram o estado certo? Eu não sei. Mas, aqui nos comentários do vídeo, do blog, de onde você estiver vendo, sugiram... Não, tá sem essa palavra. Deem sugestões de vídeos que eu posso gravar pra vocês, que vocês querem muito ver. De capa, de blogger. Eu sei que vocês querem isso e vai ter, vai ter bastante. Então, me fala outras coisas que vocês querem ver aqui. Continue mandando sugestão de tags que eu vou fazer também no dia 15, como sempre. E é isso aí. Não esqueçam de me dar sugestões pro, né, atender a todos vocês e ter tantas ideias. Porque são muitos vídeos. Pensa, são mais de 15 vídeos. Porque são umas... Quatro semanas e meia. Mais ou menos. Então, tem vídeo pra caramba. Então, é isso aí. Eu vejo vocês amanhã. E se vocês gostaram dessa ideia, se vocês gostaram desse desafio, se vocês acham que eu vou conseguir. Se vocês não acham que eu vou conseguir, clica ok... Ou ok, não. Clique em like aí pra você me ajudar, né, a divulgar esse vídeo. E... Comentem aqui embaixo tudo que eu falei. Comentem o que vocês acharam desse nome Extraor de Maio. Eu falei, meu, que nome eu poderia dar pra essa série. Aí veio esse nome, eu achei engraçado e ficou. Então, me contem o que vocês acharam desse nome. E me contem tudo que vocês quiserem. E compartilhem nas redes sociais com seus amigos. Mostrem, meu, olha essa menina que louca. Ela tá falando que vai fazer um vídeo por dia durante um mês. Então, tipo... Ou fala, nossa, que legal essa menina, mano, que legal. Ou vocês só falam qualquer coisa. Só compartilha com seus amigos. No Twitter, no Instagram, no Tumblr, no Flickr, no... Nem vou falar Rabu de novo. Mas pode também no Rabu, se vocês quiserem. E... Nas filas do show que vocês forem, tá tendo vários shows. Fala, meu, você conhece esse canal. Olha que da hora. É um assunto pra vocês falarem. Então, é isso aí. É... Um super, 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 super beijo pra vocês. E... Até amanhã.